Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair e chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também Onde eu desaguase todo desencanto Mas a vida anda pouca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Orar no interior, do meu interior Ai, que tempo desse acrime Te empurro a mim Te debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cruzar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Pode sair Saí e chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também Onde eu desaguase todo desencanto Onde eu desaguase todo desencanto Mas a vida anda pouca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Eu nem didn browser Porado o interior do meu interior Pra entender porque se acrime Te empurro a mim Te debatem, se combatem, sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo comer Não quero algo pra beber Me deixa aqui, pode sair Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo comer